Brasil inteiro. Olha que bacana. Frete grátis para todo o Brasil. Está na capa da loja. Está lá a Val, vestida que está indo para a serra. Eu e o Cassiano estamos indo para o piscinão de rama. Olha a gente lá. Olha lá. Super live de férias. Então é assim. Sapo, o pessoal é sócio. Comprou acima de 30 reais. Frete grátis para todo o Brasil. Ninguém faz isso. Não é? Só a canção nova. Mas não é só para sócio também. Quem não é sócio, vai acima de 99 também frete grátis para todo o Brasil. Brasil inteiro. Só hoje, tá? Então o pessoal tem que correr. Atenção norte e nordeste. É oportunidade de você adquirir os materiais de evangelização sem precisar se preocupar com o frete. Porque eu sei que o que encarece às vezes é o frete. Fica maior até o valor do que o próprio produto que você está adquirindo. Então fica aí a dica. Quem está no extremo sul do Brasil também. Gente, rapidinho o testemunho, tá bom? Paula, para a gente já rezar com a palavra de Deus. Você que está aí em casa também. Vamos fazer essa experiência e para aumentar a nossa fé. Ela diz assim, aos queridos do programa Sorrindo para a Vida. Me chamo Luciana, tenho 42 anos. Desde os meus 17 anos, quando fui ao ginecologista pela primeira vez, pois eu não menstruava, ouvi que eu não poderia ser mãe. O tempo passou. Passei por vários médicos, várias vezes e sempre o mesmo diagnóstico. Quando eu completei 32 anos, a médica que já me acompanhava há muito tempo, me disse que era a idade limite para eu descobrir e decidir se eu queria ou não ter filhos. Na época, eu nem tinha conhecido meu marido ainda, eu não namorava. Poucos meses depois eu o conheci e logo no início do namoro eu falei para ele do meu problema. Assim mesmo, ele quis permanecer comigo. Nos casamos com dois anos de namoro, mas até então não havíamos tido filho. No final do ano passado, no dia 22 de dezembro de 2022, para ser mais precisa, eu estava de férias, em casa, assistindo Sorrindo para a Vida. Quem estava aí, Val, era a Renata, o Padre Adriano Zandoná, a Paula e o Cassiano. E o Sapo também estava. No meio da partilha da palavra, o Padre Adriano proclamou Você, mulher, que quer engravidar, Deus está te curando neste momento. Põe a mão no seu ventre, Deus está te curando. Eu senti um calor, mas ao mesmo tempo eram anos de diagnóstico dizendo que eu não poderia. E o Padre passou mais um pouco e ele disse Eu serei mais ousado. Você, Luciana, que quer engravidar, o Senhor está te curando. Val, ali eu senti que era Deus falando comigo. A vida seguiu, mas passando alguns dias, inclusive eu estive na Canção Nova E eu voltei pra casa com um mal-estar, com um enjoo muito grande. E pensei que poderia ser muitas coisas, mas não de que fosse a gravidez. Quando eu fui à médica, ela disse assim Você está grávida. Está grávida de três semanas e três dias. Ali eu percebi que, de fato, a graça de Deus estava agindo. Quando ela começou a fazer o exame, ela disse Lu, olha a batida do neném que você tem aí. Comecei a chorar. Meu marido me ligou quando estava ouvindo o coração do bebê. Ele ouviu o som e a gente, no fundo, vibrando. Quero dizer que a Canção Nova, de fato, transforma a vida da gente em todos os sentidos. Por dentro e por fora. Deus abençoe vocês. Estou passando bem, está tudo normal. E agradeço a cada dia o milagre recebido. Eu sou a Luciana Siqueira. E a gente pode dizer É por isso que eu ajudo a Canção Nova. 42 anos. Depois de quase 10 anos de casada. Desde os 17 anos com o diagnóstico de que ela não poderia engravidar. Pensa numa palavra de ciência certeira. De falar até o nome dela. Nossa. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Nós estamos já em oração. Você que acompanha o Sorrindo para a Vida. Está acompanhando pela rede Canção Nova de Rádio. Hoje nós estamos tendo a alegria de ter o professor Filipe Aquino. Que vai partilhar a palavra conosco. A frase do dia de hoje é separada da caixinha que invoca-me e dar-te-ei resposta. Mas é da palavra de Deus. Isaías 41, versículo 13. Escute só. Pois eu, o Senhor teu Deus, eu te asseguro, eu te seguro pela mão e te digo, nada temas e eu venho em seu auxílio. Olha que promessa. Fica tranquilo, Cassiano. É o Senhor teu Deus que te segura pela mão e te diz, diz pra mim, pra você, pra quem está em casa, nada temas. Eu venho em seu auxílio. Amém, bendito seja o Deus. E a minha resposta e a nossa, a sua, de cada um de nós é essa. Eu vou deixar me guiar e me abandonar, teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei, para onde eu irei, quem me apoiarei, para onde eu irei, quem me apoiarei. Diga mais uma vez ao Senhor, eu vou deixar me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida, para onde eu irei, quem me apoiarei. Para onde eu irei, quem me apoiarei, eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei, eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustentar. Tua graça me basta, teu amor me sustentar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos pedir ao Divino Espírito Santo que ilumine a nossa inteligência e aqueça o nosso coração para a gente ouvir, entender, meditar a Palavra de Deus e depois colocá-la em prática. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Muito bem, eu escolhi aqui três versículos que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo, Paulo. Hoje é dia de São Bento. São Bento foi o maior evangelizador da Europa. O Papa Pio XII o chamou de pai da Europa, né? Pai da Europa. É muito sério isso, né? Também estamos aí já celebrando 25 anos do PHN, que tem tudo a ver com a evangelização, né? Então eu escolhi aqui o texto de São Marcos, capítulo 16, versículo 14 até 16, né? Diz assim, por fim Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo. Ele os criticou pela falta de fé e pela doreza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado, né? E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro, anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse texto aqui tem tudo a ver, né? Com o que nós estamos vivendo no dia de hoje, com a missão da Canção Nova, com o dia de São Bento e com o PHN. Quer dizer, é tanta coisa para a gente explorar aqui que não sei nem por onde começar direito. Mas aqui está a missão da igreja. A primeira coisa que eu queria colocar é isso. O Papa Paulo VI, quando ele fez aquela encíclica, aquela exortação apostólica, evangelho enunciante, ele disse o seguinte, né? Que a missão da igreja é evangelizar. Ele disse, assim como o sol deixa de ser sol, se ele parar de brilhar, a igreja deixa de cumprir a sua missão se ela deixar de evangelizar. Isso o nosso querido e saudoso Mons. Jonas tinha assim, no sangue, né? Tinha na veia. Desde que eu conheci Mons. Jonas com 20 anos de idade, isso já faz 53 anos, lá em Campos de Jordão, onde ele fazia os primeiros encontros de jovens, né? Não havia renovação carismática ainda, nem Canção Nova, nem nada. Mas a gente já sentia a febre que esse homem tinha para evangelizar, né? E aí eu me lembro até de uma frase que um filósofo gringo falou, não sei se foi Platão ou se foi Aristóteles, disse que o homem é do tamanho do seu sonho. Platão ou não sonhava muito alto, né? E Deus realizou o seu sonho, né? A Canção Nova, esse mutirão de evangelização que atinge o mundo inteiro. É exatamente o cumprimento dessa palavra aqui, ide pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Hoje a Canção Nova vai ao mundo inteiro. Anunciar a boa nova, o evangelho a toda criatura. Esta é uma missão importantíssima, que não é só da Canção Nova, não é só da igreja, é de cada um de nós. O Papa Beto XVI, quando ele esteve aqui em Aparecida, né? Na reunião da Conferência Latino-Americana dos Bispos, o Papa Beto XVI disse, né? Nós precisamos ser discípulos e missionários. Não basta ser discípulos de Jesus, tem que ser missionários. Porque o verdadeiro discípulo, é aquele que quando ele teve um encontro pessoal com Jesus, depois ele não aguenta mais ficar sem falar de Jesus. Né? Uma prova que a pessoa realmente se converteu, uma prova que a pessoa teve um encontro com Cristo, é que então, depois, ela passa a ter vontade de evangelizar, tem gosto de evangelizar. Né? Levar Jesus para as pessoas, né? Eu gosto muito de lembrar, para mostrar a importância disso tudo, né? Aliás, ligando com o evangelho de hoje, na missa de hoje, né? Jesus fala que ele tem aquele povo que o seguia, ele diz que tinha compaixão daquele povo, né? O que era como ovelha sem pastor. E hoje, Paulo, a gente vive isso. A gente vive isso. Nós temos muitas ovelhas, nesse mundo de Deus, sem pastor. Pessoas que estão perdidas no tempo, no espaço. Não sabem o que fazer da vida. Não sabem o que fazer do seu destino, né? Não sabem por que eu estou aqui nesse mundo. Não sabem o que eu estou fazendo aqui. Esses dias já viveu um absurdo. na internet, uma jovem nos Estados Unidos, que processou o pai por tê-la gerado. Olha que ponto nós chegamos. Processou o pai, porque eu não queria ter nascido, e o senhor me gerou. Como se o pai tivesse escolhido ela. A gente sabe que, de uma ejaculação, né? Que fecunda o óvulo da mãe, são 300 milhões de espermatozoides. Um deles, Deus escolheu o que fecundou. É Deus que escolheu. Mas, eu estou colocando isso para mostrar como é que realmente, hoje, faltam pastores que guiam esse povo. É o evangelho hoje. E aí, a gente vê a importância que tem hoje toda essa evangelização via mídia, Canção Nova, as outras televisões católicas, né? E, principalmente, para os jovens no PHI. Nesses 25 anos que a gente está celebrando. Eu queria colocar aqui, uma frase do Papa João Paulo II. Logo que ele foi eleito o Papa, em 1988, 89, ele escreveu a primeira encíclica dele. Jesus Cristo, Redentor dos Homens. Redentor hominis. E o Papa disse uma frase ali, quando eu li aquela encíclica, nunca mais eu esqueci. O Papa disse assim, o homem que não conhece Jesus Cristo, quando a igreja fala homem, a igreja está falando da pessoa humana, não está falando, simplesmente, do masculino. O homem que não conhece Jesus Cristo, ele permanece para si mesmo um desconhecido. Um enigma indecifrável, um mistério insondável. Olha que coisa profunda. O homem que não conhece Jesus Cristo, ele permanece para si mesmo um desconhecido. quer dizer, ele não sabe quem ele é. Quem eu sou? E o Papa disse, só Cristo revela ao homem o próprio homem. Ou seja, só Jesus Cristo diz a você, quem você é? Você não é um amontoado, simplesmente, de carne e de oxe? Você não é simplesmente um animal racional, que pensa que... Não. Você é muito mais do que tudo isso. Você é um filho amado de Deus. A pessoa que não entendeu isso, que não fez disso uma razão da sua vida, não entendeu o sentido da vida. Por isso que nós ousamos chamar a Deus de Pai. Pai nosso. Porque Deus é nosso Pai. Se a pessoa não experimentar esse amor de Deus, a pessoa não é feliz. Então o Papa diz, permanece para si mesmo um desconhecido. Um mistério insondável. Quem eu sou? Não sei. Virei perdido no mundo. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei qual é o sentido do trabalho, não sei qual é o sentido da família, não sei qual é o sentido de eu gerar meus filhos, não sei qual é o sentido de eu rezar, de eu trabalhar, de eu morrer. Só Cristo responde para nós essas perguntas. Perguntas existenciais. E se o homem não responder, ele fica constantemente numa situação indefinida. E o Papa diz um, o mistério insondável. Mistério vem de mística. mistério é uma coisa que a gente não consegue compreender. Mas não é por isso que não existe. O mistério da Santíssima Trindade. O mistério da Eucaristia. Um pedacinho de pão que é Jesus Cristo depois da consagração. Então, a missão realmente da igreja é levar Jesus Cristo aos homens. E aqui tem uma outra frase muito importante, Paulo, que o Papa João Paulo II repetia muito. Eu gosto muito de pensar nessa frase. O Papa dizia o seguinte, a força mais poderosa para levar os homens a Deus é a santidade. Não é à toa que Mons. João dizia, ou santos, ou nada. Parece uma frase meio radical, né? Será que eu não sou nada? É difícil ser santo, né? Mas, outros santos diziam isso, né? Mas, é importante a gente entender isso, sabe? Isso está na missão da Canção Nova, está na missão da igreja, e é aquilo que São Bento viveu, a santidade. Por que que São Bento fez o que fez? Eu não sei se as pessoas conhecem um pouco a vida de São Bento. Eu fiz questão de escrever um livro da vida de São Bento, porque eu tenho um livro lá em casa de um cardeal Schuster, que era um cardeal beneditino, São Bento era, fundou a ordem beneditina, né? Um livro de 500 páginas que ele conta a vida de São Bento. E São Bento foi aquele homem, né? Que vale a pena as pessoas conhecerem melhor. Quando o Império Romano desabou na mão dos bárbaros, lá por volta do ano 400, né? 476. E a Europa se transformou, assim, num mosaico de povos bárbaros, né? Sucateando o Império Romano, cada um querendo tirar um pedaço do Império Romano, né? Aquela multidão de etnias, ostrogodos, visigodos, suedos, burgundios, celtas, alamãs, não sei o que, vândalos. E zero do Império, né? A única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica Apostólica. Por quê? Porque até aquela data a Igreja já tinha tido 50 papos. primeiro foi Pedro em 67 até 476. Segundo, a Igreja tinha a força dos monastérios, dos mosteiros. Então, a partir dali, São Bento, ele, ele, ele encheu a Europa de mosteiros. A gente tem ideia, até eu notei um dado aqui muito interessante, que é o seguinte, São Bento, é, da Ordem Beneditina, desde que ele fundou século VI até o século XIV, os Beneditinos fizeram 24 papas, 200 cardeais, 7 mil arcebispos, 15 mil bispos, e milhares de mosteiros, espalhados na Europa. Gente, quem que fez isso? Tudo começou com um homem, mas por que que ele fez essa coisa extraordinária? Porque esse homem era santo, santo, radicalmente santo, né, ele dizia, Deus acima de tudo, nada antes de Jesus Cristo, né, quando chegava um peregrino nos mosteiros dele, a regra dele dizia assim, né, receba cada um como se fosse o próprio Cristo chegando no mosteiro, e ficava muito bravo se os monges dele não recebessem essas pessoas com muita, vou contar aqui uma passagem, de muitas passagens da vida dele, vou contar uma passagemzinha só para a gente entender como é que ele agia. Um dia teve um monge que chegou no mosteiro dele, lá em Monte Cassino, ele começou lá no Subíaco, na Itália, com 12 pequenos mosteiros, depois ele foi meio que expulso dali, foi para Monte Cassino, construiu um grande mosteiro do Berentino em Monte Cassino, mas um dia chegou um monge de um outro mosteiro, no mosteiro dele, e pediu se o cozinheiro podia dar um pouco de azeite, para ele ter acabado o azeite e dar no outro mosteiro. Aí o monge foi lá e disse para São Bento, irmão Bento, só temos essa garrafa de azeite aqui, se a gente der para ele, São Bento entrega para ele. O cozinheiro ficou meio arrependido e não entregou. Quando São Bento sobe, ele falou, pega essa garrafa, joga pela janela, lá no precipício, mandou jogar lá embaixo, nas pedras, aí o cozinheiro jogou, aí ele falou para o cozinheiro assim, agora você vai lá pegar a garrafa. Irmão, quebrou tudo, vai lá buscar a garrafa e vai trazer para mim. E desceu lá, foi na garrafa, estava inteira, encontrou a garrafa inteira. E aí, agora você vai levar lá para o mosteiro que pediu. E agora, irmão Bento, nós não temos azeite para cozinhar, vamos rezar, traga a sua vasilha de azeite vazia e põe aqui em cima da mesa e vamos rezar. A garrafa foi enchendo, foi enchendo de azeite. Essa santidade é que transforma o mundo. Quando Jesus coloca aqui esse mandato, essa ordem, ide pelo mundo inteiro, anunciai a boa nova a toda criatura, isso só vai se realizar através de pessoas, não digo que sejam santas, mas que busquem a santidade. Sabe, é diferente quando você assiste uma palestra, uma pregação de uma pessoa que busca a Deus, que se alimenta com Deus na oração, na meditação, na caridade, a pessoa fala, você é tocado. Santa Teresa dizia assim, você sente um arrepio quando Deus fala com você. mas quando você assiste aquele sermão meio xoxo, dá sono, dá vontade de fazer outra coisa, você pode ter certeza que essa pessoa não cultiva a santidade. E a razão é muito simples, existe um livro, eu recomendo aqui, eu sou o homem dos livros, graças a Deus, na minha casa não tem mais lugar para livros, estou guardando livro até no banheiro, mas tem um livro, A Alma de Todo Apostolado, escrito por um freio, um monge francês que já morreu, Jean-Baptiste Chotard, Jean-Baptiste Chotard escreveu A Alma de Todo Apostolado, é um livro que todo católico precisava ler, principalmente os evangelizadores, os catequistas, os padres, e ele diz assim, que se a gente não se alimentar de Deus, a gente não consegue dar Deus para os outros, porque nós não temos nada para dar para ninguém, o que somos nós? Nós somos nada, nós somos tirados do nada por Deus, e se Deus tirar os seus olhos em cima de nós, nós voltamos ao nada, então ele diz, nós não temos nada para dar para ninguém, mas quando eu tenho, eu me alimento com Deus, principalmente na palavra, na adoração ao Santíssimo, aí, aí eu tenho Deus, então aí é Deus que vai falar pela minha boca, não sou eu que vou falar, é Deus que vai falar pela minha boca, e como Deus sabe o que as pessoas precisam, Ele vai falar pela minha boca o que as pessoas precisam, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não saiba, então Ele fala assim, antes de buscar as obras de Deus, busque o Deus das obras, isso é muito importante, às vezes a gente corre, corre, corre para fazer a obra de Deus, mas esquece do Deus das obras, por que que Maria Tereza de Calcortar conseguia fazer um trabalho assim, muito bonito, porque ela dizia para as irmãzinhas dela, antes de sair para a rua, para atender os pobres, nós vamos rezar três horas aqui na capela, nós vamos adorar a Deus três horas, vamos participar da Santa Missa, e depois vocês vão para a rua, por isso que ela conseguiu constituir toda a obra dela, as missionárias da caridade, que está hoje no mundo inteiro, tem mais de 150 nações hoje com as obras de Maria Tereza de Calcortar, então por que que eu estou dando esses exemplos aqui? Para a gente parar de correr, sabe? A gente corre, 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 e não busca o essencial, o que que é o essencial? É eu buscar a santidade, o senhor Jonas fez tudo que Deus fez através dele, porque é um homem que buscava a santidade, isso que nós convivemos com ele, sabemos disso, não é? Sabemos disso, um homem que vivia 100% para Deus, esse é o santo, o santo é aquele que faz a vontade de Deus, por isso que, e se a gente for analisar a história da igreja, a gente vai ver que existe um livro que chama-se Os Santos que Abalaram o Mundo, é um, um jornalista, ele era, se não me engano, suíço, né? É, Os Santos que Abalaram o Mundo, né? Muito bom, Filopo Miller, é o nome do escritor, né? Filopo Miller, e ele, ele escolheu cinco santos que ele disse que abalaram o mundo, quais são? Aí contou a vida deles nesse livro, Santos que Abalaram o Mundo, é, Santa Teresa da Ávila, Santo Antão do Deserto, lá do ano 200, 300, Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola, e São Francisco de Assis, eles, esses santos, abalaram o mundo, e abalaram o mesmo, agora, olha que coisa interessante, nenhum deles usou rádio, nem TV, nem internet, nem microfone, nem carro, nem avião, nem bicicleta, andavam a pé, e só usavam a voz, e escreviam, eles abalaram o mundo, a maior congregação, da igreja, é, Santo Inácio de Loyola, jesuíta, a segunda, São Francisco, né, Santo Agostinho, Santo Agostinho, foi o homem que montou, o ocidente, todos os assuntos do ocidente, economia, arte, música, moral, exegese, Santo Agostinho, foi o pai, e esse homem é do século, 4, século, 4, século, 5, única coisa que o Salmo fazia, era pregar e escrever, mas a santidade dele, derrubou, 4 heresias, no começo da igreja, havia muitas heresias, ele derrubou, o donatismo, derrubou, o pelagianismo, que negava o pecado original, ele derrubou, o arianismo, ajudou a derrubar o arianismo, que negava a divindade de Jesus Cristo, e ele ajudou a derrubar também, o nestorianismo, que negava que Nossa Senhora era a Mãe de Deus, então, por trás do evangelizador, tem que ter a busca da santidade, senão você se cansa, você desanima, e você, não evangeliza, como deve evangelizar, eu estou aqui na Canção Nova, desde que a Canção Nova começou, não aqui, de lado, porque, quando o meu show começou a Canção Nova, eu já era casado, ali na Lorena, ou Sebastião, já era casado, ali na Rodombosco, você lembra, e ele começou só com gente solteira, e eu já era casado, já tinha dois filhos, então, fiquei no segundo elo até hoje, mas nunca deixei de estar ao lado dele, engraçado, que eu fui para Itajubá, para a Universidade Federal, mas Deus me trouxe de volta para a Lorena, para o campo da USP, bom, é a santidade, realmente, desse homem, que moldou toda essa estrutura da Canção Nova, e hoje, eu vejo o seguinte, e eu dou esse testemunho com gosto, sabe Paulo, por que a Canção Nova continua viva hoje, mais viva do que nunca, apesar do falecimento dele, porque aqui se reza, aqui se medita a palavra de Deus, não é, um dia eu estava, fui lá no Davi, subi lá no Davi um dia, e eu vi escrito na porta, lá assim, quem não adorar, não vai aguentar, eu falei, nossa senhora, esse homem, esse homem, fala frases de fogo, quem não adorar, não vai aguentar, e não vai mesmo, porque o demônio, quer derrubar quem? quem trabalha para Deus, tem uma história de São Bento, que é muito bonita, São Bento, disse que um dia, ele estava andando pelos mosteiros, pelo mosteiro dele, ele viu dois monges, na lavoura, e um meio atritando, com o outro meio, aí ele viu, ele viu um demônio, tentando os dois, aí ele caminhou mais um pouco, ele viu um outro monge, tentando rezar, e o coitado do monge, não conseguia rezar, se coçava, botava o capuz, tirava o capuz, e ele viu um demônio, perturbando o coitado do monge, e aí foi, viu várias coisas assim, aí depois ele foi dar uma volta, na cidade, chegou lá na porta, na cidade, viu um demônio, quietão, se contrair, e ele perguntou, o que você está fazendo aí, você não está fazendo, ah não, aqui todo mundo já é meu, então aqui, aqui eu não preciso trabalhar, essa história está na vida de São Bento, os santos enxergam, Deus, mas enxerga também o demônio, interessante, enxerga o demônio, e quando ele revela o demônio, o demônio desaparece, porque a tática do demônio, é ficar escondido, então, eu acho que, esse evangelho de hoje, esse BHN, que a gente está aí, nas vésperas dele, hoje o dia de São Bento, eu acho que, a mensagem que Deus deixa para nós, é essa, é buscar a santidade, e a santidade, não é uma coisa que a gente conquista, em 24 horas, não pense que eu estou falando aqui, que você tem que ser igual, São Bento, igual São Francisco, não, nós temos que ter essa meta, essa meta, e o caminho da santidade, é um caminho árduo, Deus tem que quebrar, muitas das nossas misérias, Deus tem que quebrar, o nosso orgulho, Deus tem que quebrar, a nossa vaidade, Deus tem que quebrar, a nossa sensualidade, Deus tem que quebrar, não sei, o nosso mau humor, né, eu me lembro, que o Padre Jônio dizia assim, é, o problema é meu, mas a minha cara é suja, lembra, dentro da rádio, lá na rádio, tinha essa frase, lá na rádio, quando só tinha rádio, tinha essa frase lá, eu me lembro direitinho, o problema é meu, mas o meu rosto, é dos outros, eu não posso ficar com o rosto, a cara emburrada, mal humorado, porque eu tenho problemas, não, o problema é meu, mas o meu rosto, é dos outros, né, então Deus tem que quebrar, muita coisa em nós, e como é que Deus, quebra, essas coisas em nós, dia a dia, né, com a oração, com a meditação, com a palavra de Deus, com as humilhações, que a gente recebe, porque o, a virtude mais importante, para a santidade, é a humildade, isso é uma coisa que, a gente precisa aprender, eu até escrevi um livro, de tanto meditar nisso, eu escrevi um livro, desculpa, eu estou falando dos meus livros, eu não tenho muita vergonha, de falar dos meus livros, sabe o que Paulo, porque meus livros, não tem nada meu, eu sou apenas, eu sou apenas um garimpeiro, um garimpeiro, entra lá no rio, com a batéia, até as pepitas de ouro, né, eu sou um garimpeiro da igreja, eu vou garimpando, na vida dos santos, na vida dos doutores, na vida dos papos, no catecino da igreja, e aí eu pego, essas pepitas de ouro, todas e põe no livro, e a gente agradece, nos oferece a riqueza da igreja, eu escrevi um livro, que eu chamei de, a humildade, a raiz da santidade, essa frase é de um santo, eu não me lembro agora, qual é o santo, ele fala assim, você já reparou uma árvore, a árvore é toda bonita, frondosa, tem flores, tem fruto, mas quem que mantém tudo isso? É a raiz, só que a raiz fica escondida, ela não recebe aplauso, ela só recebe esterco, ela recebe esterco, água, e fica escondida, mas é ela, que penetra lá no fundo da terra, e ela tira os sais minerais, ela tira o nutriente, que a árvore precisa para crescer, para dar flor e para dar fruto, sem a raiz, acabou, e a raiz não é só também, para alimentar a árvore, é também para dar estabilidade para a árvore, você percebe que, diz os botânicos, que a circunferência da copa de uma árvore, é mais ou menos do tamanho da circunferência da raiz, a árvore é pequenininha, a raiz é pequenininha, a árvore cresceu, a raiz cresce, porque se não dá um vento, derruba a árvore, daí por que que muito católico cai, não tem raiz, bate o vento, o vento das tentações, o vento da aridez espiritual, o vento dos problemas, das doenças, se a árvore não tem raízes, ela não se sustenta, e essa raiz é a humildade, porque, sabe, no caminho da santidade, no caminho da santidade, a pedra mais difícil para a gente remover, é a soberba, a soberba, os santos doutores da igreja, os santos padres, dizem que, é o pior pecado que existe, foi o pecado dos anjos no céu, qual foi o pecado dos anjos? São doutores, foram soberba, eles quiseram ser como Deus, não aceitaram que Jesus Cristo, fosse um homem, como um homem inferior a eles, mas era Deus ao mesmo tempo, então se rebelaram contra Deus, por orgulho, por soberba, que foi que eles foram tentar, Adão e Eva? O que ele falou para Eva? Come a fruta sim, seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como Deus, São Tomás de Aquino diz que, o demônio se esconde atrás dos ídolos, aí o perigo da idolatria, já que o ídolo não existe, o ídolo é uma fantasia, o demônio se esconde atrás dele, para receber, todo o louvor que o ídolo recebe, aí o perigo da idolatria, quem está adorando um ídolo, seja qual foi o ídolo, ele sem saber, está adorando o demônio, São Paulo fala isso, na primeira carta aos corintios, capítulo 10, São Paulo fala, que todo culto que não é prestado a Deus, quem recebe é o demônio, porque ele se esconde atrás, do ídolo, bom, então, a soberba, foi o pior veneno, do pecado original, que penetrou a nossa alma, então, ninguém chega a santidade, sem quebrar, sem quebrar, o orgulho, a vaidade, a arrogância, prepotência, a autossuficiência, jactância, exibicionismo, o gosto pelo aplauso, Santo Agostinho dizia assim, não me aplaudam, e quando vocês me aplaudem, eu fico orgulhoso, prefiro que você me critique, me corrija, porque quando você me corrige, eu fico mais santo, então, repara, os sinais de um santo, os santos, eles eram escondidos, o santo, ele não deixava de aparecer, na hora que precisava aparecer, mas se não precisava aparecer, ele não aparecia, ele ficava quieto no canto dele, esperando ser chamado, sabe, tudo isso tem a ver, com a força da evangelização, eu vou terminando agora, os santos que abalaram o mundo, por que que esses santos abalaram o mundo? Por causa da sua santidade, veja, vou terminar aqui com dois exemplos, que eu acho que são muito edificantes para a gente, primeiro, Santa Teresinha do Menino Jesus, quem foi essa menina? Humanamente, um nada, humanamente, um nada, não custou uma faculdade, escreveu um livrinho só, porque foi obrigada a escrever, porque a amada superior, obrigou, viu nela a cidade de santidade, então, ele escreveu a história de uma alma, que a gente não pode deixar de ler, com 15 anos de idade, foi para o mosteiro de Lisier, e viveu apenas nove anos, e morreu com 24, e o Papa teve que quebrar uma norma, para aceitar ela no mosteiro, porque, quando o pai dela foi conversar com o Leão XIII, ela queria entrar no mosteiro com 15 anos de idade, o Papa disse, não pode, minha filha, a igreja não permite entrar para uma clausura, com 15 anos de idade, só como se você fizer, 21, ou 20, não sei, aí ela foi embora para casa chorando, e disse, me agarrei com o meu Santos, Santo Agostinho, e olha, o Papa quebrou a regra, deixou Terezinha entrar no mosteiro, com 15 anos de idade, está aí, hoje é para doer da França, não tem no mundo que não conheça Santa Terezinha, doutora da igreja, quando o Papa João Paulo II, declarou a Santa Terezinha doutora da igreja, eu disse, ah não, espera aí, Santo Agostinho escreveu um calhamaço de livro, Santo Tomás da Quila, a Suma Teológica, Terezinha escreveu um livrinho, eu quero ver o que o Papa vai dizer, assim, pensando comigo, com toda a delicadeza, o Papa disse, ela é doutora da igreja, porque abriu um caminho novo para o céu, a infância espiritual, aí teve um cardeal que diz, o caminho do céu estava entulhado, de coisas, muita penitência, então a gente disse, não, é só ser criança, é só ser criança, que você vai para o céu, e aí o outro que, também para mim é um exemplo, o curadar, São João Maria Vianney, meu Deus, esse homem não tinha condição nenhuma de ser padre, ele era assim, meio burrinho, ele demorou para conseguir ser ordenado, porque ele não aprendia o latim, ele não aprendia a filosofia, meu Deus, ele era francês, mas ele era um santinho, uma piedade, quando o reitor, do seminário, foi apresentar ele para o bispo, para ser ordenado ou não, o reitor disse, senhor bispo, não sei se o senhor vai querer ordenar ele, porque, ele é tapadinho, mas tem uma coisa, é um modelo de piedade, aí o bispo, é? Então eu vou ordenar, se ele é um homem de oração, Deus, a graça de Deus, vai fazer o resto, e ordenou, só que o bispo tomou cuidado, de mandou ele para o menor lugar, que existia na França, Arce, você está vivendo com 300 pessoas, só, onde tinha 25 anos, que não tinha padre ali, bom, esse homem chegou lá, rezava o rosário, todo dia, de joelho, dentro do santinho, depois celebrava a missa, foi trazendo o povo, foi trazendo o povo, é uma história, tem até filme da vida dele, resultado, gente, hoje é o patrono, dos parcos, viveu 40 anos em Arce, não saiu de Arce, não saiu de Arce, mas os cardeais de Paris, vinham a Arce, conversar com ele, que coisa, extraordinária, né? O que que tem de, de denominador comum, nesses dois santos? Santa Terezinha, e o curadar, e todos os outros, a santidade, abala o mundo, vou dar um exemplo, para concluir, concluir de verdade agora, por que que o calor do sol, que chega até nós? Se o sol está a 300 mil quilômetros, de distância da terra, por que que o calor do sol, a luz do sol, chega até nós? Porque o sol está a temperatura, de 6 milhões de graus Celsius, você entendeu? Quanto mais forte, a temperatura da fonte, mais forte é a irradiação, das ondas eletromagnéticas, que ele emite, então, a luz do sol chega aqui, na temperatura exata, que a gente precisa, nem mais nem menos, de vez em quando, esfria um pouquinho mais, como agora, mas, porque ele tem lá, uma temperatura, então, a temperatura dos santos, era tão grande, que realmente irradiava a santidade, para o mundo inteiro, amém, eu quero pedir a Deus, que conceda a nós, nesse momento, essa graça, de nós, podemos buscar a santidade, acima de tudo, e que Deus tenha paciência com a gente, que o Senhor, perdoe a nossa miséria, perdoe o nosso pecado, tenha paciência com a gente, não desista da gente, a gente, muitas vezes, demora, para entender alguma coisa, que Deus está querendo da gente, mas, Ele é bom, Ele é paciente, Ele quer que todo mundo seja assim, que Ele nos ajude, amém. Dá-nos a graça do Teu Espírito Santo, nesta hora, vem Espírito Santo de Deus, nos ajudar, nos auxiliar, nos nossos processos interiores, aquilo que precisa ser, transformado, restaurado, modificado, Espírito Santo, ilumina agora a nossa mente, liberta-nos Senhor, dessa mentalidade, que o mundo tem gerado, na nossa consciência, de que as coisas pecaminosas, são normais e naturais, não Senhor, nós queremos, é a santidade, nós queremos, é corresponder a Sua vontade, a totalidade, a Sua vontade, vem Espírito Santo de Deus, nesta hora, nos ajude, humanamente, com as nossas forças, nós somos tão limitados, tão fracos, mas, com a Tua graça, com a Tua graça, com o Teu Espírito, Senhor, nós somos capazes, de a cada dia a mais, a cada dia, ir dando um passo, de cada vez, um passo, de cada vez, em busca, da nossa santidade, que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra, o Senhor chamará, respeito para com Deus, que luta devemos travar, um novo céu, uma nova terra, iremos morar, somos o Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa, tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre, em paz, puros e santos, somos o Senhor, somos o Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa, a tua vinda gloriosa, que o Senhor, nos encontre, em paz, puros e santos, perfeito da sua promessa, perguntam, exolvam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 e a santidade da minha vida, apresse o Senhor, e Ele logo virá, mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 e a santidade da minha vida, apresse o Senhor, e Ele logo virá, e do meu coração, brota um louvor, uma gratidão a Deus, acho que cada um de nós, pode agradecer, por esse momento, que nós tivemos, Senhor, eu agradeço, pela vida do professor Felipe, pela nossa igreja, pela nossa fé, pela Tua Palavra, que nos orienta, o professor trouxe tantas realidades, tão lindas, e eu fiquei com essa, para que correr, busque o essencial, eu não sei, o que ficou mais forte para você, mas a Palavra de Deus, que Ele separou para nós, é que o Senhor estava, tinha aparecido aos discípulos, e Ele criticou, pela falta de fé, será que o que está faltando, para nós, é essa falta de fé, a dureza do coração, então você pode, nesse momentinho, que nós estamos orando, ir pedindo para o Senhor, olha Senhor, tenha paciência comigo, cura o meu coração, converte o meu coração, que eu tenha mais fé, o que você pede hoje, para o Senhor, você que se sentia, sentia antes da pregação da Palavra, coração duro, cabeça dura, não aceitando as coisas, que vem acontecendo com você, então agora você, vai pedindo a Deus Senhor, não quero mais ter, esse coração duro, e ao mesmo tempo, o Senhor nos convida, para anunciar a boa nova, vai, vai pelo mundo, filho, vai pelo mundo, professor Felipe, vai pelo mundo Val, vai pelo mundo Sapo, vai pelo mundo Cassiano, Paula, você que está em casa, vai pelo mundo, vai pela sua família, pela sua casa, por onde você passar, anuncia a Palavra de Deus, proclame, e só conseguirá, viver isso, quem tiver intimidade com Deus, quem for amigo do céu, assim como esses santos, nossa igreja é linda Val, nossa igreja é linda, professor Felipe, muito obrigada, viu, pela sua presença, quanta riqueza em Val, quanta riqueza, professor Felipe, é o professor Felipe pequeno, né gente, dispensa, nossa senhora, quero agradecer, porque teve gente que disse assim, Val, meu Pix, é para o PHN, mas eu estou mandando também, o Pix Professor Felipe Aquino, aí professor, disse assim, Val, preciso homenagear, esse homem de Deus, que tanta santidade, traz para nós, também a Laura, também deixou aqui, o Pix Professor Felipe Aquino, né Laura, um abraço para você, Deus abençoe, hoje, hoje está ganhando o Pix Professor Felipe, está ganhando o Pix Professor Felipe Aquino, todo mundo, querendo contribuir, para também fazer esta homenagem, ao Professor Felipe, que tantos anos se dedica, a vida inteira também, dedicando-se à evangelização, quero agradecer, a tanta gente linda, participando aqui conosco, inclusive, gente, deixa eu mostrar essa porfurice, porque o Saulo, ele disse assim, aqui os crianças são prodígios, viu professor, já escrevem e-mails para mim, e diz, Oi Tia Val, eu sou o Saulo, estão completando um aninho, minha mãe, minha vovó, estão enviando para mim, um Pix de aniversário, celebrando também, o dom da minha vida, acompanho o programa, desde a barriguinha da minha mamãe, e gosto muito de ouvir todos, principalmente o tio Cassiano cantando, Tio Cassiano, está conquistando, olha o Saulo aqui, tio Cassiano, que coisa mais linda, deixa eu ver, deixa eu ver, e a mamãe do Saulo, e a vovó, juntos fizeram uma recata, porque ele está celebrando um aninho, só que o Pix foi no valor de 80 mil, e se ele for do Cassiano, ou o sorrisão? ou o sorrisão, que coisa mais linda, traz ele para cá, para agarrar nas pernas, né Val, a criançada agora, a gente chegando, já agarrando nas pernas, gruta na gente, coisa mais linda, aqui gente, para dizer que a evangelização, chega em todo canto do mundo, o professor, eu sei que o senhor é um homem, que conhece muitos locais, no Brasil e no mundo, o senhor já esteve na Patagônia? não, não, pois esse casal esteve, foi de vestuário Canção Nova, lá na Patagônia, lá na Argentina, na Patagônia, um frio danado, olha só, nossa senhora auxiliadora? nossa senhora auxiliadora, a preta, olha só que bacana, foi lá evangelizar, foi lá evangelizar, ir de pelo mundo, e pregar é o evangelho, e aqui nem precisava de palavras, o vestuário já estava dizendo ali, nossa senhora auxiliadora, rugai por nós, fica a dica, dá uma conferida lá no loja.cancionova.com, tanta gente linda participando conosco, o Antônio, a Ana Paula, a Anne, a Anne disse assim, Val, Deus abençoe a todos vocês, estou mandando aqui o pix no valor de 25 reais, o Alisson está aqui dizendo, o professor Felipe Aquino nos encanta, bendito seja Deus por essa terra tão fértil de santidade, que é também o professor Felipe Aquino, dizendo da alegria, muita gente, alegria imensa de ver essa sabedoria no ar, olha só que coisa boa, obrigada viu família, a todos vocês que estão nos ajudando, vou trazer um testemunho, mas antes, enquanto eu pego aqui, eu quero mencionar, várias pessoas dizendo, o testemunho que eu li no início, dizendo assim, Val, eu ouvi o padre Adriano Zandoná nesse dia, eu lembro, eu sapo e o Cassiano, a gente lembrou do testemunho, então, dizendo assim, que coisa mais linda é a ação de Deus, e é de fato, coisa mais linda, ele parou e falou o nome da Luciana, eu lembro, falou, lembra, então, coisa mais linda, e aqui é a Kelly, que tem uma fofurista, e também ela traz testemunho, ela diz assim, oi Val e todos da bancada de Sorrindo para a Vida, me chamo Ana Kelly, sou mãe do Gabriel Vinícius, que completou quatro meses, no dia oito, vejam como ele ficou lindo com o bode do nome de Jesus, já vou mostrar aqui para vocês, ela disse assim, Val, na gravidez eu tive vários problemas, eu chorava muito, tive algumas complicações, mas também eu fui consolada por uma palavra que me fortaleceu, foi a Sônia, no Terço Mariano, ela disse assim, que havia uma gestante, que estava com muito medo, e que pedia a Nossa Senhora, e eu ouvi Nossa Senhora dizendo, filha, não tenha medo, a sua gestação está sendo gerada também por mim, Val, eu tomei posse, e meu filho nasceu são e salvo, graças a vocês, da Canção Nova, então dê uma olhada nesta fofurice, olha só que coisa linda, cadê? mais uma vida, meu Deus, que pernas são essas? tem aqui no colo da mamãe? que belezinha, ai gente, vestido de camiseta de Jesus, é o bode do nome de Jesus, e a mamãe com a camiseta, estão modelando, modelando, que coisa boa, testemunhando, olha, nós estamos muito felizes pela presença do professor Felipe Aquino aqui, hoje vai ter foto, né, depois a gente vai fazer vídeo, aproveitar a presença dele aqui, porque hoje tem super live, né, inclusive já vou indicando para você, que na loja.cancionova.com, tem os livros do professor, é só colocar a lupinha lá assim, professor Felipe Aquino, você consegue também adquirir, conhecer mais o trabalho do professor Felipe, que é o nosso apresentador também, né, do programa Escola da Fé, e do Pergunte Responderemos, professor, no finalzinho do Sorrindo, a gente sempre traz o resultado do projeto da Em Almas, o esforço, né, de toda a família Canção Nova, para a gente chegar aos 100% no último dia do mês. Nós chegamos, vamos lá mostrar, chegamos aos 28%, hoje dia 11, né, subimos 7, graças a Deus. ontem a gente tinha subido 3, né, então olha só, deu uma, uma, uma reagida, né, uma reação, né, todo mundo reagiu, muito obrigado, subimos 7, está faltando pelas contas, 72%, atenção, temos 15 dias úteis, são 4,8% ao dia, eu vou deixar o professor fazer o apelo hoje, professor, por que ajudar a Canção Nova? Eu acho que tudo que nós já falamos aqui, né, na pregação, já justifica, né, o senhor trabalhou, deu a sua vida, seu sangue, seu suor, suas lágrimas, né, para que a Canção Nova fosse realmente esse agente evangelizador no mundo, né, e vai continuar com nós todos, né, principalmente vocês mais jovens, né, eu já estou do meio dia para a tarde, né, nossa, nós já estamos em meio, mas essa moçada aí tem chão pela frente ainda, então, é isso aí, ajude a Canção Nova para a Canção Nova ajudar você. Ah, que coisa boa, Val, oiê, antes de despedir do professor, ensina o pessoal que quiser ajudar, como é que faz? Ah, é muito simples, família, você pode ir lá no nosso site, doação.cancionova.com Lá tem várias formas, inclusive imprimir boleto, tem QR Code, então os mais antenados, vá no site, doação.cancionova.com Aqueles mais antenados ainda, que já tem aplicativo aí do banco, no seu smartphone, simples, fácil, Pix, olha só o endereço, é um e-mail, ok, quando tem uma chave, e-mail, pix.doação, arroba, canção nova.com com X, pix.doação, arroba, canção nova.com, em 7 segundos, a sua doação chega, livre de taxa bancária, ou seja, o valor que você contribuir, exatamente, é o valor que vai chegar, para a Fundação João Paulo II, rapidinho, rapidinho, obrigada, pela tua presença, a gente tem, super live, aguenta a gente, hoje é mais de 7 horas, ao vivo, vamos começar meio dia, vamos terminar às 19h30, professor, muito obrigado, pela tua presença, seja muito bem-vindo, ao Sorrindo para a Vida, se Deus quiser, o senhor volta, né, falaram para mim, tem mais uma data aí, com o professor, ou com o amor, e a gente também, se Deus quiser, a gente vai pedindo, professor, sei que o senhor está ali, no YouTube, cada hora, a gente vai vendo o professor ao vivo, no Instagram, minha filha, às vezes eu rezo o texto da misericórdia, com o professor, olha, sim com o professor, ele tem, ó, 3 da tarde, 6 da tarde, ó, tem vários horários ao vivo, ele não pede tempo para evangelizar, é realmente o professor, não mestre na fé, Deus abençoe, meu professor, amém, obrigada, Cassiano Meire, trabalhou demais, né, tudo certo para a nossa super live? Uau, ele bateu o sininho aí, se prepara, hoje no rincão do meu senhor, aberto para o público, vai ter até parque de diversão, nossa gente, se prepara, Maestro, obrigado pela sua presença, se Deus quiser, rumo ao 100%, rumo ao 100%, com a graça de Deus, bora família, canção nova, sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é pra lá que eu vou, é lá, onde eu vou morar, sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é pra lá que eu vou, é lá, onde eu vou morar, e aí Legenda Adriana Zanotto